Paz Deus Brasil, paz Deus homens de Deus, como vocês estão, Duzão? Como vocês estão, todos vocês, meus top do Brasil? Pra vocês vai um abraço. David Mariporã, menino top da Contesto Escritor. Tamo junto na alegria. Caldo de cana do Big Mail e todos os homens de Deus. Tamo junto. Só alegria e glória. Tô contente por poder gravar esse vídeo ouvindo o hino do David Mariporã. Deus abençoa. Todos vocês tamo junto na busca da Felicina. Na trilha. Na trilha. No caminho eu estou. Mas mesmo ferida, ela não se quebrou. Não, glória. Beijo.